O que é isso? Boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a essa live que está sendo promovida pelo MUD, pelo Museu Digital Unila, no marco da programação da terceira CIEP e o oitavo CUNI. Agradeço imensamente a presença da professora Maria Luísa Távora e também da Vanessa Mendonça, que estarão aqui conosco para conversar um pouquinho sobre essa grande artista que é a Fagel Stroker e todo o seu legado e o que representou a história da arte no Brasil e no mundo. Quero também parabenizar e convidar todos vocês para acompanhar o canal do YouTube da Unila, que está fazendo toda essa transmissão desses eventos e também possui um longo repertório de conteúdo sobre a nossa universidade. Acessando o canal da Unila no YouTube, vocês conseguem ter acesso a vários conteúdos interessantes sobre a Unila e mais conteúdos produzidos das áreas de conhecimento da universidade. Quero também lembrar que essa nossa live hoje é sobre a história da Fagel Stroker e ela ocorre no marco das doações de obras do Instituto Fagel Stroker para a Unila nesse ano de 2021. As obras foram recebidas num programa de doações do Instituto em menção ao legado pela democratização da arte, da artista e também para descentralizar essas obras e popularizar o legado de Fagel Stroker. Então, a Unila foi uma das últimas universidades a receber essas obras. Nós recebemos em torno de 25 obras da Fagel, incluindo gravuras, publicações e também pôster sobre artista. E ano que vem, está todo mundo convidado, em 2022, para acompanhar a exposição que nós iremos organizar e realizar aqui no Oeste do Paraná com esse acervo. Esse que é o primeiro acervo, o primeiro patrimônio artístico, material e imaterial da nossa universidade. Então, no marco desse grande momento, a gente vai falar hoje sobre Fagel Stroker. Sejam todos muito bem-vindos e agora a gente vai colocar um pequeno videozinho com a fala sobre a diretora do Instituto, Anônio Stroker, responsável por essa doação. Nós já ficamos muito, muito felizes em ter doado esse acervo. Em ter distribuído pelo Brasil afora, que minha mãe viajou o Brasil de ponta a ponta, fazendo exposições, dando aulas, conferências. E eu acho que foi uma forma que a gente encontrou de honrar a memória da trajetória dela. A trajetória dela sempre foi uma trajetória de democratização do acesso à arte. Um dos motivos por que eu fiquei tão feliz de fazer esse programa de doações, é que eu acredito que um acervo desse tamanho, de um artista do porte da Fagel, não é para ficar na casa de ninguém. Não importa que eu seja a filha dela, não é para ficar na casa de ninguém. Um acervo desse é para ficar disponível, acessível para as pessoas. Então, por isso, fiquei tão feliz de ter realizado esse projeto. A Unila, ela foi uma das últimas instituições que entrou, ainda estão entrando instituições, ainda vão entrar mais algumas. Mas a Unila, para mim, foi muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa universidade. Fiquei muito feliz em saber que foi fundada pelo Lula. Então, aqui tem uma das gravuras que a gente doou para a Unila, é essa daqui. Ela é de 2001, foi o ano que minha mãe morreu. E nesse ano, ela fez seis teligrafias. E essa daqui é uma delas que está indo, então, para o acervo da Unila, que eu espero conhecer um dia. Minha mãe morreu em 2001 e em 2002 nós afundamos o Instituto Fagos Grover. E durante muitos anos a gente batalhou para ter uma sede e nunca foi possível isso. E tivemos muito poucos recursos de projetos nesses anos todos. Tivemos três projetos só para os ensinados, de exposições. E quando chegou em 2016, 2017, nós já começamos a pensar no centenário, que seria em 2020, o centenário de nascimento da Slider. E como é que a gente poderia comemorar a altura da artista que ela foi. Então, como a gente não tinha a possibilidade de conseguir recursos financeiros, situação muito difícil no Brasil, para a cultura, nós, então, pensamos que nós tínhamos um acervo que era muito precioso. E por isso nós criamos o programa de doação de obras de faiga para o Brasil. E que foi super interessante, nós conseguimos alcançar 16 estados do Brasil, alguns estados que recebem mais de um museu nesse ano. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro foram seis museus que recebiam, na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. E nós conseguimos, então, doar quase 1.700 obras dela, entre as mudas, aquarelas, desenhos, pintura. E matrizes também, nós doamos 310 matrizes de estilo gravura e de gravura metal. E mais de 1.500 publicações. E a resposta foi, assim, emocionante, maravilhosa, no Brasil inteiro. Fiz muitas amizades virtuais, né? E fiquei muito feliz, ficamos muito felizes de ter realizado esse programa, né? Porque foi uma forma de honrar a trajetória artística da faiga, que ela se faltou a vida inteira pela democratização da arte, do acesso à arte, do acesso ao ensino da arte. Então, acho que a gente correspondeu à altura de quem ela foi e das coisas que ela acreditava. Como produto da parceria, né? As exposições que foram realizadas em 2021 foram algumas poucas, mas na Pinacoteca de São Paulo, no MAM, aqui do Rio de Janeiro, no Museu Murilo Mendes, em Juiz de Fora, que foi uma exposição, na verdade, virtual. Quando terminar a pandemia, eles vão abrir a exposição para o público. E teve outras exposições, assim, virtuais, né? Alguns vídeos que foram realizados, no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Museu Ladinho do Preto, o Museu da Inconfidência. E eu soube que a Unila também vai realizar a exposição, provavelmente em 2022. Eu convido todos vocês, espero estar presentes. Vamos ver se eu consigo ir. Obrigada, Nô. Com esse programa de doações para as instituições públicas e culturais do Brasil todo, é muito importante descentralizar esse acervo para todos nós. Agora, para dar sequência à nossa live, quero convidar o público para conhecer um pouco mais da história dessa grande artista, dessa multiartista, pesquisadora, intelectual e professora, que foi a Fai Gostrover, com a participação da professora Maria Luísa Tavra. Maria Luísa, seja muito bem-vinda. A Maria Luísa, ela é doutora em História Social, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Possui pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Professora titular de História da Arte nos cursos de graduação e no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, da UFRJ. Pesquisadora e historiadora da gravura artística moderna no Brasil, com publicações sobre o assunto, com destaque para a organização da série em três volumes, gravura brasileira hoje. Pesquisadora bolsista do CNPq, membro do Comitê Brasileiro de História da Arte, membro da Associação Brasileira de Críticos à Arte, e membro também da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas e do Conselho do Instituto Fai Gostrover. Professora Maria Luísa, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui na UNILA, mesmo que virtualmente, e passo você a palavra. Ô, Michel, muito obrigada, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu me sinto muito grata de ter sido convidada e honrada para esse evento, uma vez que vocês estão fazendo um trabalho muito importante no sentido de trazer ao conhecimento de um grande público pessoas tão relevantes como a Faiga no campo da história da arte. Então, eu me sinto muito honrada e quero agradecer esse convite, fiquei muito honrada com o convite. Bom, podemos mostrar? Na verdade, falar de Faiga, Faiga é uma artista, vamos dizer assim, plural, e eu aqui vou me deter um pouco numa parte do trabalho dela, que são as gravuras e que, de certa forma, trazem essa tendência do seu trabalho ligada a uma poesia e a um lirismo. Passando. Quem é Faiga? Faiga foi uma artista que se tornou a pioneira da gravura abstrata informal no Brasil e também teórica da arte. Ela fez sempre sistematizações de suas reflexões, de seu pensamento sobre arte e ensino da arte, através de publicação de vários livros, dos quais eu destaco o Universos da Arte, que é um livro que eu tenho visto que, pelo Brasil afora, as pessoas têm conhecimento, mas ela escreveu a criatividade, sobre a criatividade, sobre a grandeza humana que está até sendo editada em uma nova edição, sobre goia, sobre a sensibilidade intelectual, enfim. A Faiga tem um perfil especial, porque necessariamente só pela obra que ela compôs e que ela nos trouxe, ela já teria um lugar de singularidade na história da arte brasileira. Mas ela soma isso, todas as suas reflexões, seus artigos. Então, vamos dizer, é uma pessoa de muita importância. Eu acho fantástico esse programa que a None criou, o Instituto Fábio Estrada Criou, de divulgar a obra da Faiga, que é muito importante, por quê? Porque sem as obras locais, a gente não vai ter ninguém fazendo pesquisa sobre essa obra dela, que é múltipla, é uma obra muito extensa. Vocês veem que até no último ano de sua vida, ela já ainda estava produzida. Vocês ganharam, vamos dizer assim, um conjunto de obras muito interessantes, e sobretudo essas últimas, quer dizer, um período já de bastante maturidade, e de bastante dedicação no trabalho. Seguindo, na verdade, como ela se fez gravadora? A Faiga chegou aqui no Brasil, enfim, ela quis estudar, ela chegou com uns 13 anos, ia estudar, mas ela disse que não deu muito para estudar, que morava longe, etc. e aos poucos começou a trabalhar. E assim, trabalhando, ela era uma pessoa que tinha, como se, uma facilidade da língua, vinha com alemão, vinha com francês, vinha com inglês, então era uma pessoa que, aos poucos, galgou um lugar de secretária executiva. Então, ela, nos anos 40, ela era já uma pessoa secretária executiva com um bom salário, mas, ao mesmo tempo, pela noite, ela frequentava a sociedade de aquelas artes para fazer desenhos de modelo vivo. Então, ela sempre desenhou, quando ela viajou, conta, ela contou, ela fazia desenhos para os marinheiros, as pessoas do navio, em troca de chocolates para os irmãos, para ela e para os irmãos. Enfim, então, ela, em 1946, a Fundação Getúlio Vargas ofereceu um curso de desenho e artes gráficas, que seria realizado em seis meses, mas, assim, um dia inteiro. E ela teve vontade de fazer e aí precisou deixar o emprego, o cargo lá de secretária executiva, e, como ela me dizia, assim, e um bom salário, mas eu quis fazer essa experiência. Ela achava que, depois, ela ia conseguir outro emprego, não era um grande problema para ela, embora as pessoas tenham reagido quando ela desistiu do emprego daquela natureza. Bom, então, ela fez o curso onde ela foi aprender, mesmo, gravura em metal, xilogravura, história das artes gráficas, enfim, ela teve contato com Carlos Oswald, com Alex Leif Koscheck, com Rana Levy, que deu história das artes gráficas e história da arte. Enfim, e, ao final, ela decidiu que não voltaria mais para o escritório, ela decidiu que seria artista a partir dali. Bom, então, ela, na verdade, vamos dizer assim, teve esse contato e esse início é justamente num período em que a gente pode ver a figuração dela passa a ser uma temática social, o que era um pouco comum com o grupo, o conjunto da arte brasileira. Nos anos 40, a preocupação com os dramas humanos e as questões sociais foram muito ativas na pintura, na gravura, os clubes de gravura tratavam também dessas questões. Passando, a gente pode ver, então, que ela realmente foi fazendo essa figuração um pouco mais dentro de um realismo expressionista, mas também, ao mesmo tempo, o trabalho dela foi mantendo a temática, mas a gente já podia ver que, vamos dizer, as lavadeiras que ela está apresentando aí não nos tocam pelo trabalho pesado que estão fazendo, pelo sofrimento, por um trabalho difícil para a mulher, etc. Não, a Faiga já estava com algumas preocupações e ela, então, coloca essas lavadeiras quase que todas em círculos, num desenho, numa questão linear de afeto, de aproximação. Então, elas se tornam umas lavadeiras, eu digo, umas lavadeiras líricas, porque aquela ideia de você trazer e compartilhar com a sociedade, com o observador, os dramas humanos, as tragédias humanas, a pobreza e a miséria não estão aí, os eventos não estão aí. O desenho dela é um desenho que já está preocupado muito mais com a formação de uma estrutura, com as linhas, com os planos. A mesma coisa a gente pode ver nessa próxima imagem, são as mães, as maternidades. Nesse aspecto aí, ela teve grandes influências de uma gravadora alemã, que, de certa forma, trabalhava, a Kate Coates, trabalhou muito esse tema da maternidade por causa do drama mesmo que ela passou com relação ao filho, porque na Primeira Guerra ela perdeu um filho. então as maternidades da Kate Coates eram bastante tensas, o que a gente também não vê nessas maternidades da Fai. A gente observa que ela, vamos dizer assim, ela sacrificaria uma representação temática a uma composição onde ela vai dando uma autonomia grande a essa construção, a essa estruturação que ela faz para os significados daquela temática, por exemplo. Mas, ela vai andando assim e ela chega numa obra em que ela conta, eu tive a oportunidade de fazer entrevista com o Pai, então, eu estou falando coisas que ela me contou, que eu tenho nas minhas entrevistas. Ela disse que chegou um momento que ela observou que ela estava muito envolvida com a pesquisa formal. mas isso tinha sido de certa forma, vamos dizer assim, motivado e, de certa maneira, tinha sido uma sedução a partir de um presente que ela ganhou de um amigo que era um livro sobre as paisagens de Cezane, a obra de Cezane. E esse livro foi feito por um fotógrafo que também era apaixonado pela obra de Cezane e que decidiu sair fotografando as paisagens que Cezane inventou a partir do ponto onde ele estava, no mesmo ponto de observação. E aí ele faz um livro onde ele analisa o quê? A conclusão que o Cezane não fazia cópias de paisagem, ele não fazia representação de paisagem. A paisagem era um motivo para ele construir estruturas onde o espaço nascia colorido e ele fazia o que ele mesmo dizia. Ele dizia que a paisagem se faz em mim. Eu pinto a consciência da paisagem. Então, diante desse livro, a Faida começou a repensar o caminho que ela tinha tomado e que estava tomando e o impasse que ela tinha, vamos dizer assim, entrado, chegado. A gente pode ver a próxima obra que foi a que data de 1952, o impasse que são os retirantes. Vejam que ela mantém, é uma gravura enorme, mas ela mantém ainda assim um pouco essa tradição de usar os negros, os brancos, esses contrastes violentos para trazer tensão, algo assim que era próprio mesmo também da xilogradura. Mas a gente já observa que ela está muito mais interessada nessa composição, ainda que faça as figuras com ângulos muito agudos, que trazem uma certa dureza, mas ela chega a dizer, que ela, na verdade, vocês podem ler aí, que ela achava que, será que ela estava fazendo o que ela achava que era contribuir com a discussão desses temas da miséria, da fome? Será que o imigrante que ela estava fazendo aqui trazia essa tensão? Enfim, a gente não sabe nem onde esses imigrantes que ela fez estão. Eles estão em que lugar? Estão saindo de qual para qual lugar? Então, ela chegou à conclusão, isso aí são preços da minha entrevista também com ela, ela dizia, olha, aí eu percebi que não, eu não estava mais com condições de fazer a obra, uma obra figurativa ou mesmo semifigurativa, preocupada com a questão social. Ela dizia que as soluções e as ações para essas questões da miséria, da fome, etc., eram de outra natureza. E aí, tendo em vista o livro e as análises e as reflexões que ela fez, ela diz então que o Cezane, esse contato com o Cezane, fez com que ela procurasse um outro tipo de obra e que não era fazer Cezane, porque ninguém faria mais Cezane, Cezane não teve discípulos assim direto, mas na época as pessoas que passavam ali por Cezane acabavam no cubismo. Ela dizia que não foi nem para o cubismo, que foi para a arte abstrata. Então, ela tributa essa ida dela para a arte abstrata a partir dessa obra de Cezane que ela teve contato. Podemos passar. E aí, vejam só, ali a data dos imigrantes, dos retirantes, é 52. Em 50, vamos dizer assim, já em 56, ela está fazendo um trabalho dessa ordem e, vamos dizer assim, algo que é completamente fora das expectativas das pessoas em relação à xilografura. Ela traz uma outra dimensão estética para a xilografura. E esse espaço que ela começa a construir, ela diz, eu me preocupava mais com uma certa espacialidade, eu queria criar certos espaços e aí as formas vão nascendo também coloridas, são espaços fragmentos, algo de muita delicadeza, vocês podem ver a figura do lado esquerdo. Inclusive, trabalhos como esse aqui sugerem muito aos críticos de arte da época que ela construía paisagens orientais, porque ela traz esse lado aí do grande espaço, o grande espaço vazio de transformações que estavam, que aconteciam na pintura chinesa. Podemos passar. pouco tempo depois, veja que em 1952 foi esse impasse e já ela mereceu reconhecimento na Bienal de São Paulo de 1957. E aí nós estamos vendo um trabalho em gravura em metal, no qual o espaço sempre colorido, e, vamos dizer, ela fazendo uma visão assimétrica dessa espacialidade, fazendo um equilíbrio entre essa espacialidade de certas cores mais contidas com as cores luminosas. E ela vai fazendo esses espaços e contribuindo e fazendo incisões, enfim, e, de certa maneira, criando um espaço de respiração, uma coisa mais leve, e ela vai começar a fazer isso. Chamo atenção para vocês aqui, vocês estão vendo que em cada gravura vocês têm uma numeração. Então, o que é isso? Ela disse que começou fazendo algumas obras abstratas e dando alguns títulos para sugerir coisas, assim, o amanhecer, dando títulos que não eram necessariamente figurativos, mas ela disse que atrapalhou o observador. Então, ela decidiu que não ia dar mais títulos. Resolveu fazer essa solução, que seria o quê? A gravura 5502 seria uma gravura feita no ano de 1955 e era a segunda gravura que ela fez naquele ano. Então, vejam, ela dava o tempo, o objetivo nosso, da humanidade no Ocidente e dava o tempo, a sequência que ela trabalhava. Isso é ótimo para historiador, porque às vezes a gente está com obras, estudando algum pesquisador, algum artista e a gente fica em dúvida de quando é, quando ele não assinou, quando ele não colocou data, a gente tem que fazer uns estudos de comparação com o restante da obra para saber de quando eles são. Ela não, ela dá o tempo, o tempo, a sequência do trabalho dela a gente tem, cada ano a gente tem essa sequência. Eu digo isso, estou chamando atenção, porque é muito importante, porque nós vamos ter ainda um terceiro tempo. Ela faz esses dois tempos objetivos e nós vamos ver que vamos chegar num outro tempo também. que são o tempo da obra. Então, nessa Bienal de São Paulo, vejam, ela já com um trabalho amadurecido e, vamos dizer assim, não foi sem resistência nem do mundo da pintura, do mundo artístico, nem do mundo da gravura, o trabalho dela que passou a crescer, vamos dizer assim, a surgir, a ser elaborado a partir das cores. Isso não era, vamos dizer, comum, não era algo comum para a gravura, nem a gravura em metal, nem a xilogravura. Mas, passando, ela, em 58, ela vai, vamos dizer assim, ganhar também o prêmio da Bienal de Veneza. A gente não pode imaginar o quanto era importante esse prêmio. Hoje ainda se fala muito em Bienal de Veneza, mas a arte contemporânea está tendo outros espaços de avaliação. Mas, naquela época, era algo muito importante, era a primeira artista brasileira que estava ganhando algum prêmio. E ela diz assim, junto com a gravura dela, foi uma exposição de Segal, foi obra do Marcelo Grasma, Guelde, ela disse, eu não sei, fui louca, eu me inscrevi, e um monstro da gravura, e eu ali metida, uma garota metida ali, estreante, como ela diz. Enfim, então vocês observem o tipo de trabalho que ela faz, e aqui não é mais o metal, aqui é a xilogravura, ela apresenta 12 xilogravuras coloridas, desculpe, 11 xilogravuras coloridas e uma em preto e branco. Mas observem como que o tipo de atuação sob a madeira, a produção de várias matrizes que se superpõem, enfim, como o trabalho dela é, vamos dizer assim, tem uma liberdade muito grande, mas é absolutamente muito complexo. Ainda aqui, nessas gravuras da Bienal, a gente pode falar de cores assim, contidas, vamos dizer assim, porque daqui a pouco vai haver uma explosão da cor. Mas sempre esse sentido desses espaços, desses espaços, vamos dizer assim, equilibrados, mas não são equilibrados simetricamente, essa assimetria traz, de certa forma, esse aspecto lírico para o trabalho dela. Observem esse trabalho à esquerda. Se tem alguém aí, todos vocês que estão assistindo, que sabem o que é trabalhar sobre a madeira, vejam as linhas que ela cria, toda essa parte de colocar as formas, as formas também com vazios internos, quer dizer, ela vai tocando e esse aspecto de uma transparência e vazados, espaços que são vazados, formas que são vazadas, cria um ambiente absolutamente livre. Podemos ver em seguida o que foi, vamos dizer assim, uma grande produção, pode passar. Então, aqui, outra, vamos dizer assim, continuando, a Bienal de Veneza, nós vemos a única gravura que foi em preto e branco. E assim mesmo, podemos pensar, bem diferente lá da situação dos retirantes, que ainda ela usou o preto e branco no linole, buscando, explorando um pouco esses contrastes violentos para trazer tensão, aqui ela vai amainar, primeiro, essa possibilidade da horizontalidade, então, esse descanso que ela cria para a própria gravura. E, ao mesmo tempo, essas linhas sinosas que saem da esquerda para a direita, no conjunto todo da gravura, e, aqui e acolá, pontos onde há um grafismo intenso, como se fossem linhas melódicas e acordes. Então, o trabalho é em preto e branco, mas, vamos dizer assim, é um trabalho que a gente diz que é um trabalho expressionista, mas é um trabalho expressionista por causa dessa liberdade da formulação do espaço, mas, ainda que um trabalho sem a cor, ela dá um tratamento de leveza, de abrir certos raios de luz e criar determinados descansos para o nosso olhar. Podemos passar. E, aqui, eu vou fazer uma sequência de umas três obras para mostrar a vocês o tipo, a partir dessa bienal, que, por um grande tempo, mesmo quando ela vai se dedicar, ela chega a um extremo de leveza e de transparência que ela também vai experimentar a aquarela. Aquarela, por sua natureza, é a questão da transparência, da leveza. Então, vejam aí esse espaço, quando eu chamo a atenção para essa forma, ela não risca uma forma inteira, ela vai criando vazios nessas formas e isso vai trazendo uma leveza ao trabalho dela e ela começa a fazer superposições também. E, para fazer essas superposições, interessante, ela vai começando a criar um outro movimento no olhar do observador. Podemos seguir. Esse trabalho, por exemplo, estão vendo aí, que é o 34º de 65º. Então, é o tom de azul, completo, e ela vai trabalhando exatamente essa ideia da transparência e as transparências vão começando a criar uma duração para o nosso olhar. Então, quando eu falei para vocês lá na frente que ela tinha determinado e tem aqui também, então, esse trabalho dela tem três tempos, os dois tempos objetivos, que é o tempo ano que ela fez o trabalho, a ordem que ela fez aquela gravura naquele ano, e aqui ela começa a usar uma estratégia da transparência. Essa transparência é muito interessante que ela, vamos dizer assim, quando nós conversamos, eu estava interessada nas transparências, mas na minha pergunta eu não fiz nada. E ela começou a contar e ela disse o seguinte, olha, foi uma coisa engraçada, quando eu vim para o Brasil que eu achava que a gente ia encontrar jacarés, macacos, eu tinha essa noção que nós estávamos indo para um país que é no meio da rua, ia estar passando, macaco, ela brincou. Mas, uma semana depois que eu estava aqui no Brasil, de noite era calor, e estava todo mundo, as crianças na rua, ela tinha 12, 13 anos, e ela disse que ela olhou para o céu, se olhou, e aí ela disse que foi tomada por uma surpresa, porque ela disse que percebeu o céu com uma profundidade em transparência, incrível, e que ela ficou se perguntando na hora, ué, o céu sempre foi assim, ou é aqui no Brasil que o céu é assim? Ela disse que ela ficou em dúvida se aquilo era a primeira vez que ela via, e ela contou que ela ficou com o sono perturbado, era garota, mas ficou se perguntando, mas que coisa, que céu, que coisa profunda, isso passou. Então, vamos dizer assim, de alguma forma isso aí impactou o corpo dela, e a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele opera nossos impactos, as nossas experiências existenciais, em algum momento, isso veio devolvido, então, veio devolvido numa obra, não necessariamente consciente, ela não deve ter feito grandes, mas grandes relações, mas quando ela busca essa transparência, ela está atualizando aquela experiência que para ela foi uma experiência formidável, vamos dizer assim, de profundidade a partir da transparência, e as obras dela vão justamente compor-se com esse elemento. Podemos passar para outra? Vejam, longe, longe da gente pensar que isso aí é uma estilografia, longe do aspecto, a leveza, vamos dizer assim, o movimento, essa sinuosidade, essas formas que não se fecham, essas formas que acabam aos poucos, que acabam em forma aberta, com traços, com recortes, etc. Então, vamos dizer assim, era esse trabalho que ela fazia e o que aconteceu em 65, mais ou menos, no começo, ela teve uma fase difícil, ela fez duas cirurgias, e parou um pouco de gravar, mas ela conta assim, fiquei boa, daí eu disse, caramba, eu estou viva, quer dizer, eu sobrevivi, eu sobrevivi. Então, ela disse assim, eu estava com 43 anos quando fiz essas duas cirurgias, eu tive um ano cheio de idas a hospitais, etc., que me impediram de fazer gravura. Quando eu voltei a fazer arte, desenhos e gravura, eu me disse, bora, eu agora vou fazer o que eu quero fazer. Ela dizia sempre assim, eu buscava a beleza, eu não sabia qual, mas era com as cores que eu achava que eu ia encontrar o que eu queria. e aí ela passa a fazer trabalhos com aqueles que nós vemos aí, muito, com a cor intensa, e, enfim, ela disse, as aças, as pessoas me acharem romântica, porque ela disse assim, lá pelos 20 e poucos anos eu me segurei, eu não fiz coisas assim, porque as pessoas faziam críticas que eu estava desviando da estilo, que eu estava, vamos dizer assim, fazendo era pintura, eu não estava fazendo gravura, era uma discussão, houve uma discussão muito grande, às vezes discussões públicas, ela disse que de vez em quando ela ficava numa saia justa, porque as pessoas ficavam cobrando que história é essa, o próprio Deus, Oswaldo Deus, uma vez disse para ela, onde você vai parar com isso, onde você quer chegar com isso, e ela disse, eu acho que felizmente ela não reagiu como a Anitta Malfatti, a Monteiro Lobato, que cobrou dela também, estava espantada com o tipo de arte que ela estava fazendo, a Anitta Malfatti voltou, transformou o trabalho dela, Faida não, Faida estava num caminho que ela queria, que ela estava construindo, com muita consciência, não era um vale-tudo, porque havia uma crítica de arte também que achava que essa abstração era muito simples, era para quem não queria fazer coisas mais sofisticadas, tirando a figura das cenas, enfim, várias críticas aconteciam, mas ela, depois desse período, quando ela se curou, ela disse, olha, eu agora vou fazer o que eu quero, que não estou me preocupando se vão me chamar de romântica, não estou me preocupando se vão me chamar de que eu faço decorativismo, que disseram isso também, dessas coisas da crítica, por causa das coisas, eu vou buscar a beleza. E aí, ela passou a fazer essas obras sempre com muita cor, e aí nós pudemos passar para a próxima obra, que é, para mim, é o grande, é um dos grandes momentos da Farta Estrada. É o painel de Itamaraty, que ela vai fazer em 1968, vocês podem ver que de antemão, já ela trouxe a gravura, a xilogravura, que começou lá na ilustração dentro do livro, depois foi para a parede, mas sempre em dimensões controladas, ela deu uma monumentalidade ao trabalho que o xilogravou. Esse trabalho aí completo, ele tem um metro e quatro de altura e tem dois metros e oitenta de comprimento. Esse painel tem uma história, por isso que a gente chama de Itamaraty, porque ela foi procurada por um embaixador, Vladimir Mortinho, que estava com a missão de comprar obras para colocar nas salas do Palácio do Itamaraty, lá o Palácio dos Artos em Brasília. Então, a ideia era levar obras de vários artistas e colocá-las em cada uma das salas, mais ou menos, para, naturalmente, dar visualidade à arte brasileira às pessoas que iam frequentar o Palácio dos Artos, o Palácio do Itamaraty, os estrangeiros, os embaixadores estrangeiros, enfim. E ele veio e dizendo que queria comprar sete obras. E ela, então, foi apresentando, ele foi escolhendo. E aí, ela me disse assim, ele escolheu sete obras, mas depois, quando eu olhei a escolha das obras, eu achei que essa sala que ele estava falando que ia ter as minhas obras ia ficar muito com uma cara de galeria. E eu proponho isso a ele. Vem cá, você não quer que eu faça um trabalho especial para essa sala? Eu faço. Aí, ele concordou, perguntou quanto tempo levaria a feitura dessa obra. Trabalho, ele não sabia o que era. E, realmente, ela deu mais ou menos quatro meses para ele, mas, na verdade, foram nove meses e meio. Foi uma gestação. Ela disse que ela dormia, almoçava, jantava, esse painel. Ela só pensava nesse painel. bom, vindo o trabalho, ela chamou o Vladimir para vir buscar o trabalho e ele chegou no ateliê e viu aquelas montanhas, como ele falou, a expressão dele foi assim, aquelas montanhas de trabalhos, assim, nos cantos do ateliê. E ele perguntou o que são essas gravuras aqui, esses trabalhos. Ela disse, ah, são os estudos, são as fases anteriores de vários desses painéis, dos sete painéis. e ele perguntou o que ela ia fazer com aquilo. Ela falou, ah, eu vou jogar fora, eu vou dar, não tem mais sentido, o trabalho já está pronto. Ele falou, não, ele teve uma ideia que foi muito importante, o Vladimir foi muito inteligente. Vamos fazer uma exposição, lá no Museu de Arte Moderna, aqui do Rio, onde você apresente todos esses estudos, e a gente fecha a sala com o trabalho pronto. Foi muito importante isso, porque pessoas que estiveram nessa exposição, que são ligadas à questão da arte, me disseram que foi uma forma muito inteligente de mostrar que aquele tipo de arte não era uma coisa qualquer, ele era fruto de uma estruturação. Só que a estruturação não era racional, não havia um projeto prévio, que a Faida fez completamente prévio, e ela executou depois o projeto. Não, o processo, o trabalho dela, ela tinha em mente o que queria, e ia fazendo, e mudando, e modificando, e fazendo o que ela dizia que queria fazer. com que esses painéis, cada um tivesse uma autonomia formal, quer dizer, que eles não fossem um pedaço só do político, mas que eles tivessem uma relação ao mesmo tempo, uma autonomia e ao mesmo tempo uma relação. Aí vocês vão olhar, o painel é laranja, ela usou vermelho, ali na última painel ela usa prata, um azul prateado, quer dizer, completamente diferente do que se podia esperar de um trabalho de estilografura, vamos dizer assim. E também, a maneira como ela cria, a questão da Faida era sempre criar ritmos, criar ritmos, e esses ritmos nos envolviam, vamos dizer assim. Nosso olhar fica procurando esses ritmos a partir dessas transparências, vamos dizer assim. E aí a gente vai ver que essa parte laranja, a madeira, os fios da madeira, e os cortes que ela faz, que a gente vai ver daqui a pouco num detalhe, estão todos caminhando para a esquerda e as formas que ela coloca estão todas indo para a direita. Então ela faz esse cruzamento da direita e esquerda, mas cria essas transparências que aí o nosso olhar é motivado a ver essa expansão para a direita e para a esquerda, mas ao mesmo tempo quando a gente se aproxima do trabalho com essas transparências, a gente vai sendo seduzido a ver onde para aquela transparência, onde vai ser o fim daquilo. Então a gente começa a olhar em profundidade. Então esse olhar em profundidade, vamos dizer assim, ele faz com que a gente faça um exercício do nosso olhar. Tem um crítico, Paulo Reckenhoff, dizia assim que a obra de Faiga ela é um exercício desse olhar, do olhar em profundidade ao trabalho. Verdade, então quando você vai olhar em profundidade, você tem um tempo, uma duração. E aí chamam, ligo agora para vocês, essa ideia de que quando ela dava aqueles tempos, as datas do trabalho, o título como número, ela tratava das questões objetivas, mais aqui no interior das suas obras, ela busca essa sedução por um tempo de experiência do olhar. O olhar vai experimentando camada por camada e essas transparências se tornam metáforas, metáforas dessa duração. Pode passar, pode. Então, ela, vou ler aqui o que ela disse, né, em uma carta e ela disse o que ela estava querendo fazer. Ela diz assim, quis, né, quis criar um espaço festivo e cantante e espero que tenha conseguido uma série de sete gravuras verticais, formando um conjunto, uma grande horizontal, um conjunto, uma grande horizontal e as verticais. Quis resolver essa gravura independentemente. E, no entanto, quis resolver cada gravura, isso que eu falei para vocês, cada painel. No entanto, ligá-las num ritmo comum e crescente, como se fossem movimentos de uma sinfonia. Então, é muito comum a gente realmente fazer a ligação do trabalho da Faida com a musicalidade. Se falou muito da musicalidade da obra dela por conta dessa ideia do ritmo. Enfim, então, ela tinha consciência, ela era uma gravadora e uma artista moderna. E a arte moderna prezou por buscar uma autonomia da obra. A obra, toda essa questão formal, pudesse comunicar sentidos, pudesse comunicar sentimentos, pudesse fazer comentários sem que precisasse da figuração do mundo. E ela também é quem diz algo que é muito importante em relação ao trabalho dela. A gente pode ver na próxima imagem. Desculpem, eu esqueci de mostrar os detalhes. Olha lá os detalhes para vocês verem. É muito difícil a gente fotografar essa obra, os detalhes, porque, se vocês observarem aquilo que eu falei, os cortes estão todos para a esquerda e as formas que vão caminhando vão para a direita. Tem uma outra que vai, outro detalhe. Olha lá. É algo, gente, é algo muito sofisticado, é algo muito complicado. Não foi por acaso que ela levou nove meses para fazer isso, porque são várias matrizes, várias matrizes que se superpõem, criam todo esse ritmo, esse cantante, como ela diz, esse ritmo cantante no seu trabalho. Vejam à direita aqui, um detalhe da prancha 6. Vejam esses cortes todos, são os cortes da matriz, são seguros os cortes que vão trazendo sempre uma espacialidade, uma certa respiração entre esses cortes, que é o que dá esse mirismo, essa alegreza ao trabalho dela. E agora sim, que a gente pode ver o que ela diz. Aí, olha, imagina, sentada aí, junto, tendo acabado os painéis. Ela diz, se meu trabalho de fato não fala por si só, não se comunica, não adianta eu dar milhões de explicações, inventar milhões de palavras, escrever milhões de livros. Nada disso vai salvá-lo. Realmente, o que eu quero comunicar, eu procuro fazer através da linguagem formal. E é isso, nossa conversa fica por aqui. Ok? Obrigada. Obrigada. Maria Luísa, excelente apresentação, espero que todos tenham aproveitado. Quem não conseguiu ver na íntegra, quero lembrar que a live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, da Unila. Eu vou pedir licença para você agora, ela vai continuar aqui conosco no final da segunda apresentação, nós vamos ter um bloco de perguntas, então vocês podem ir colocando as perguntas de vocês ali nos comentários do YouTube, que a gente vai poder direcionar no terceiro bloco para as duas convidadas, certo? Agora eu vou chamar, então, a Vanessa Mendonça para conversar um pouquinho aqui com a gente e falar do seu trabalho com as artistas, modernistas, mulheres, especialmente a Faiga, e o trabalho em estamparia. Importante lembrar que a Vanessa Mendonça é mestre em artes visuais pela UNB, pelo programa de pós-graduação da UNB. Ela graduou em História, Teoria e Crítica da Arte pela EBA, Escola de Belas Artes da UFRJ, e sua pesquisa tem por objetivo principal a produção de estampas para tecidos criadas pela artista Fai Gostrover em sociedade com o artista Décio Vieira, pois ela vai contar um pouquinho sobre essa parceria para a gente. na década de 50. Tem interesse também por toda a questão do modernismo no Brasil, principalmente as artistas mulheres. Então, é com você, Vanessa, seja muito bem-vinda, faça a palavra. Boa noite. Boa noite a todos e todas e todes. Falar depois da minha mestra Maria Luísa é um prazer e um desafio, mas é muito bom, é muito excitante essa apresentação junto com a minha querida orientadora. O meu trabalho com a Faiga iniciou através da professora Maria Luísa, que me apresentou a None e o acervo de tecidos de tecidos que, naquele momento, em 2016, 2015, ainda estava no Instituto Faigostrover. Com esse programa de doações dos 100 anos, o acervo de tecidos do Instituto foi doado para o nosso museu Dom João VI da UFRJ, que foi assim, eu vejo como um dos desdobramentos da minha pesquisa. A gente queria muito que esse acervo fosse lá para o Museu Dom João VI e foi um prazer imenso quando eu vi que essa doação ia ser feita. Pode passar. Eu vou colocar, fazer as minhas colocações meio que concomitantes ao que a professora Maria Luísa falou, porque os fatos ocorrem ao mesmo tempo. A partir de 1951, a Faiga, juntamente com Décio Vieira, artista plástico também, começam a fazer padrões para impressão em tecido. Nesse momento, a Faiga estava fazendo, estava ministrando um curso de artes na casa dela, em Santa Tereza, que tinha como aluno o Décio Vieira, a Anabela Geiger, a PAP, entre outros artistas, o Ivan Serpa. E, nesse curso, o Décio aproximou-se dela, sabia que ela tinha essa vontade de testar esse meio que é o tecido. ele tinha feito o curso da Fundação Getúlio Vargas em 1946 junto com ela, então, essa amizade já vinha de lá e juntos começaram, então, a imprimir os tecidos. Num primeiro momento, esses tecidos eram impressos de maneira ainda primária por eles próprios, fazendo silk, e assim, numa tiragem ainda pequena, que eles davam conta, o Décio ficava mais com a parte administrativa e a Faiga mais com a parte criativa. Mas, hoje, olhando alguns tecidos, alguns padrões que eu fui encontrando durante a pesquisa, tem algumas coisas que têm uma pegada muito geométrica que eu tenho uma desconfiança que tem ali também um pouco de criação do Décio, porque a gente com o tempo vai treinando o olhar e vai vendo, você bate o olho assim, diz, poxa, esse traço é da Faiga. Não, a Faiga não faria isso, então, é meio assim. Mais para frente, um pouco, em 1954, eles fundam a interiores modernos, que foi a loja de tecidos deles, que funcionou em Copacabana, na Djalmurique, e que foi uma loja de grande sucesso na sociedade carioca. Eu encontrei diversas críticas e diversos articulistas da época que colocavam o grande sucesso que aquela loja fazia. Ela era uma loja, ateliê, local de saraus, de encontro de artistas, então, tudo ali funcionava em pró da arte e da cultura. E os tecidos eram assim, são, né, ainda muito contemporâneos, então, hoje, se eu imprimo um tecido desse, eu tenho certeza que seria o mesmo sucesso, porque é aquele traço da Faiga, tudo aquilo que a professora Maria Luísa acabou de colocar, todo aquele lirismo, a poesia, vocês vão ver com o passar. A Faiga se pautou, eu estou dando assim um apanhado, um resumo para vocês, ela se pautou muito na questão da pedagogia da Bauhaus e da arquitetura modernista nesse início desses tecidos, está, eles em primeira mão foram pensados para decoração, então, eram feitos de linhão, aquele linho mais forte, né, e levava em conta muito a questão da arquitetura modernista, então, ela dizia que a cortina não era só uma cortina, a cortina era mais um plano naquela construção, então, ela não podia impactar na vida das pessoas que estariam ali naquele ambiente, então, era tudo muito bem pensado, era tudo muito bem projetado, não era um fazer por fazer, muitos, havia aquela discussão das artes aplicadas, da arte decorativa, se é arte, se não é arte, se é design e aí não é arte, não, é bobagem, ela mesmo dizia que não fazia diferenciação em imprimir no papel ou imprimir no tecido, então, a pesquisa formal dela, que estava acontecendo naquele momento, da passagem da figuração para a abstração, estava acontecendo tanto no papel como no tecido, então, ela criava um padrão, ela criava uma estampa que naquele momento, a gravura também era chamada de estampa, tá, e após a criação, ela decidia se aquilo ia ser impresso no papel ou no tecido, então, não havia aí uma diferenciação de componente artístico que a faiga fizesse sobre os tecidos, né, infelizmente demorou-se muito para pesquisar esse acervo, eu fui a primeira pessoa que peguei, então, fiz meu TCC e fiz o mestrado logo em seguida com os tecidos como objeto, então, eu consegui descobrir muitas coisas, né, uma delas foi a parceria com a empresa Rodja, então, a Rodja, no final dos anos 50 e início dos anos 60, criou uma parceria com artistas para introduzir no Brasil o fio sintético, então, ele chamou um pool de artistas, nesse momento, vários artistas modernistas participaram desse projeto, o Liva Bramo, a Anabella Geiger, a Faiga, a Isabel Pons, o Vergara, o Iberê Camargo, todos eles fizeram tecidos nesse projeto Tecidos de Artista, e aí, o artista fazia o tecido, os estilistas brasileiros que estavam começando essa questão da moda brasileira naquele momento, criavam o modelo e a Rodja fazia os cruzeiros pelo mundo todo para levar esses vestidos, essas vestimentas para as pessoas conhecerem e fazia no Brasil os desfiles shows, que quem é mais velho um pouquinho deve lembrar, porque eles foram até o início dos anos 70, então, era uma grande festa da cultura, porque juntava arte, moda, música, performance, era tudo no mesmo lugar, foi uma parceria muito interessante, e toda essa parceria funcionou em conjunto com o Itamaraty, o Vladimir Murtinho, que a professora Maria Luíza citou na questão dos painéis, ele foi muito importante nessa questão dos tecidos da faiga também, nesse momento, ele passou um tempo como embaixador em Berne, na Suíça, e ele fez essa ponte dos tecidos do Brasil para a Europa, do Brasil para os Estados Unidos, então, foram muitas as casas europeias que compraram os tecidos da interiores modernos, e muitas foram essas exposições, eu diria que depois do ano de 1953, quase todas as exposições da faiga de gravura ou serigrafia, sempre tinha algum tecido junto, fora as exposições que foram só dos tecidos. Então, assim, nesse momento da Ródia, do Itamaraty, a intenção era propagá-la fora uma identidade nacional, criar uma identidade nacional no imaginário que levasse essa questão da riqueza natural, a gente não pode lembrar que eram anos 50, JK, 50 anos e 5, então, tudo aquilo ali estava misturado. Agora, outro dia, me perguntaram, numa outra apresentação que eu estava fazendo no Coma, na UNB, se eu via que a faiga criava os tecidos pensando mercadologicamente no que iria vender ou não. Não, eu te digo que tudo indica que não, pelas falas dela que eu li nas cartas, né, eu fiquei muito tempo lá no Instituto Faigostrove pesquisando e lendo todas as cartas, a Noni foi assim, o inicial na minha vida de pesquisadora, sou muito grata a ela, e esses tecidos que nós vamos ver daqui a pouco, você pode passar o slide, por favor. Por exemplo, aqui a faiga está usando tecido fuga, você percebe que aqui ela já está no momento abstrato, né, esses tecidos agora, eu, no mestrado, foi que eu me dei conta, né, eu falei, como datar, porque era década de 50, década de 60, né, aí eu me toquei, não, eu tenho o quê? Eu tenho alguns catálogos de exposições, então, se eu tenho uma exposição de 52 que tinha lá o tecido ABCD, eu sei que aquele tecido foi feito entre 51 e 52, né, então, eu pude mais ou menos datar os tecidos, então, o que eu percebi é que a maioria deles foi criado no início da década de 50, tá, no início do interiores modernos, e foram sendo comercializados durante essa década toda, e quando chegou lá, a parceria com a ROD, a questão da identidade nacional e tudo mais, esses tecidos foram resgatados, a gente vai ver o tecido café mais na frente, você pode passar o slide, que foi usado na parceria da ROD em 63, mas que foi criado em 51, então, assim, não houve essa preocupação mercadológica, era realmente aquela questão artística, aquele momento de passagem do figurativo para o abstrato que a Faida estava vivendo, e que ela viveu tanto na gravura imprimindo em papel, como na estampagem imprimindo em tecido. Aqui a gente está vendo o tecido alecrim, é um dos primeiros tecidos desse momento de passagem, ele ainda tem uma lembrança de figuração, eu, no TCC, ainda chamava esses tecidos de figurativos, eu agora não chamo mais, eles têm um quê de figuração, mas já é uma figuração abstratizante, ele já está, você pode passar para a gente ver o próximo, esse é o tecido feitiches, também bem do iniciozinho, você vê, são formas humanoides, que lembram um humano, mas já é um corpo humano distorcido, já é uma coisa, um pensamento que está em mudança, tá, no início, esses tecidos, ela fazia como grandes carimbos, quem faz estilo, e eu fui fazer xilografia, xilografura, para poder entender isso, a Naeba, para entender o que era fazer, né, e é uma coisa apaixonante, você entra dentro do ateliê e esquece do tempo, meu amigo João Paulo, que está aí nos vendo, fez junto comigo e sabe disso, a gente esquecia do tempo dentro do ateliê ainda com o Marcão, e nesse início, ela fazia como grandes carimbos, e ia carimbando os motivos e preenchendo todo o tecido, então ainda tinha que ter uma preocupação do encaixe, de se ia encaixar a imagem ou não, pode passar, por favor, depois, quando ela sai completamente de qualquer figuração, qualquer lembrança de figuração, ela já olha o plano como um todo, aí acaba a questão dos carimbos, ela preenche o tecido como um plano aberto, aí ela está completamente na abstração, tá, nesse momento a criação está bem avançada, então o Décio, que era petropolitano, né, Petrópolis é uma cidade lá do Rio de Janeiro, e por ter muita, muita, muito conhecimento lá, conseguiu que a fábrica petropolitana começasse a imprimir esses tecidos, porque aí já eram quilômetros, né, de tecidos a serem impressos, as maiorias das casas de decoração e arquitetos do Rio de Janeiro, São Paulo, trabalharam com tecidos da Interiores Modernos, tá, aqui a gente tem uma cortina da Interiores Modernos, né, pode passar, faz parte do Ambiente Flama, aqui nós temos um tecido Sayonara, de nome Sayonara, que está em consonância com aquela questão que a professora Maria Luísa colocou da pegada mais oriental, tem alguns tecidos dela, o Sayonara, o Fujiyama, e mais uns dois que tem essa pegada que lembra o oriental, sabe, e esse tecido foi usado pelas persianas verticais pan-americanas, na época, começou a ser muito utilizado esses painéis verticais e era vendido como arte, né, aqui embaixo ele diz, compre uma obra de arte do Pai Bostrovia num painel, né, viva com arte, então, a ideia era essa, era você ter uma obra de arte na tua casa como peça de decoração e de consonância da arte com a vida, né, aquela questão que eu falei da pedagogia da Bauhaus, esse artista múltiplo, o artista que é paisagista, que é ilustrador, que faz capa de livro, que faz capa de disco, que faz tecido, e em tudo aquilo existe um componente artístico, não necessariamente se perde as características do componente artístico por ser algo vendável, né, não se perde esse componente artístico. Pode seguir? Aqui a gente tem a cadeira leve do Joaquim Terreiro, que foi um grande moveleiro e artista, o Terreiro, ele fez a primeira edição, a gente encontra nos livros, a cadeira leve como sendo de 42 com tecido de Faygostrover, mas não é. Na pesquisa nós descobrimos que a cadeira leve de 42 ela foi feita com tecido coco ralado e em buia clara pelo Terreiro, e quando foi em 52 ele fez uma edição especial em buia escura com o tecido da faiga. E depois, já no final agora do mestrado, nós descobrimos que o nome do tecido estava errado, porque se dizia que tinha sido estampada com tecido macumba, e não é, é com tecido umbanda. O tecido macumba é esse que está à nossa direita, e o tecido umbanda é o tecido da cadeira. Quase no finalzinho do mestrado, eu encontrei uma entrevista da faiga em que ela mostrava o tecido umbanda, e eu disse meu Deus, achei. Então, é uma correção a ser feita na historiografia, além da cadeira C de 52 com o tecido da faiga, o tecido não é uma cumba, o tecido é o umbanda. Você pode passar. Outros arquitetos e moveleiros trabalharam com o tecido da interiores modernos, como o Sérgio Rodrigues, isso é uma coisa que eu pretendo aprofundar no meu doutorado, eu já tenho alguns dados, mas no doutorado eu pretendo aprofundar, aprofundando também a parte da participação do décio nessa questão da criação. Como eu falei para vocês, aqui é um dos editoriais de moda da parceria com a Ródia, que eu encontrei. Essa é a única foto que eu encontrei até agora do vestido café, com tecido café, da faiga, que participou em 1963 da coleção café, e esse editorial foi feito em Roma. Então, cada vestido desse é de um estilista e de um artista diferente, sendo esse que eu destaquei o criado pela faiga. Pode passar. Esses são as estampais de café, ela tem várias cores, tem preto e azul e verde. Vocês devem ter percebido que nas minhas estampas tem lá D&D, o que é D&D? é Dulce e Bécio. Quando eu fiz a minha graduação, eu sou do Rio, fui orientando da professora Maria Luisa, quando vejo ela falando da vontade de pegar o avião e voltar para a EBA correndo, e passei para o mestrado aqui na UNB e vim morar em Brasília. No meio da minha pesquisa, eu tive a sorte de conhecer a família do Décio Vieira, na figura da dona Dulce Holtzmaster, que é a viúva dele, e da Mônica, que é a enteada dele. A dona Dulce, o ano passado, ela fez 100 anos, é uma figura assim, ímpar, que nos recebeu a minha professora Maria Luisa com um carinho incrível, mostrou todos os tecidos, sempre se colocou à disposição, eu fui lá várias vezes, e contou todas essas histórias, nós gravamos a entrevista, que inclusive está no meu mestrado, enfim, e quando eu passei para cá, para a UNB, fui lá me despedir dela em 2019. Quando eu cheguei, a mesa estava repleta dos tecidos, estava eu e uma colega, Bruna, e nós olhamos aquela mesa, o olho cintila, aí ela olhou para mim e falou assim, você gosta muito desses tecidos, eu falei, eu adoro Dona Dulce, eu amo essa pesquisa, aí ela falou, olha só, pega tudo que você quiser, eu fiquei em estado de choque, falei, sério, Dona Dulce, sim, leva tudo que você quiser para a sua pesquisa, então, eu tenho o mesmo acervo com algumas peças até diferentes do acervo que hoje está no Museu Dom João VI, e isso me ajudou muito no meu mestrado por causa da pandemia e eu não tive como voltar ao Rio de Janeiro, tem dois anos que eu não volto ao Rio por causa da pandemia, então, ter esse acervo perto de mim foi assim, primordial para eu terminar essa pesquisa, e a nossa intenção, como disse a None muito bem na fala dela, essas obras não são para estar na casa de ninguém, elas estão comigo enquanto eu estou fazendo essa pesquisa, mas ao mesmo tempo eu já tenho várias conexões e vão ser doados, com certeza, a minha intenção é doá-los também, e eu batizei esse acervo de D&D, está sob a minha guarda, mas é o acervo D&D, é o acervo Dulce e Décio, que eu tenho assim, todo o carinho do mundo pela dona Dulce, espero ainda poder vê-la mais uma vez voltando ao Rio quanto antes, e, assim, eu quero muito aprofundar essa participação do Décio nessas criações e nessa parceria, porque há momentos que ele fica um pouco apagado da história, então, eu acho que tem que haver um equilíbrio, eu quero chegar nesse equilíbrio, né, mas esse, então, é o tecido café, pode passar, e aí ficam os agradecimentos ao Instituto Fagostrover, que sempre me apoiou, a None me abriu a casa dela e eu passei muitas tardes maravilhosas lá, vendo a documentação e sempre com um lanchinho especial para a gente, a None mora assim no meu coração, quando eu vejo ela falando, uma lágrima até cai, porque é uma pessoa muito especial para mim, tá? Agradeço ao Museu Dom João VI, que também sempre se mostrou aberto, eu tenho certeza que eu tenho as portas abertas para continuar a pesquisa, a família do Décio, que a mesma coisa, além de me proporcionar esse acervo tão importante, ficou uma amizade, ficou um carinho, aquela coisa que a gente se fala e ela torce por mim e a cada apresentação, e assim, eu não tenho palavras para agradecer, né? Eu terminei há pouco, eu terminei em agosto o meu mestrado, então, eu estou naquele limbo, né? Entre mestrado e o doutorado, mas continuo na pesquisa. Foi um prazer falar para vocês, foi um prazer falar para o Mila, que eu não conhecia, né? Quando a Michelle entrou em contato, ela viu a live do Museu Dom João VI e entrou em contato, né? E eu tinha que chamar a professora Maria Luíza, porque eu acho que ninguém entende mais de faiga do que a professora Maria Luíza. Não, não adianta balançar a cabeça, a senhora sabe que é verdade. Agradeço a todos e estamos abertos às perguntas. Muito bem, obrigada, Vanessa, essa maravilhosa sua apresentação, parabéns por todo esse trabalho. Eu tenho aqui algumas questões que eu já vou colocar e aí vou ler as do público. Vou ler, então, as primeiras questões para a professora Maria Luíza e depois as da Vanessa e eu volto com as questões do público, certo? Professora Maria Luíza, como que você analisa, como que você nos traz essas rupturas, né, presentes na própria trajetória da Faiga em relação ao mundo das artes? Eu pergunto isso nos aspectos tantos formais, da delicadeza e do lirismo, né, presente na sua obra, também na sua concepção, né, sobre os processos criativos, processos muito livres, né, e democráticos, que ela sempre pontuou a arte como um acesso e uma possibilidade para todos, e também por ser uma mulher artista modernista, né, dessa época. Outra questão que eu tenho para você é sobre a frase que você citou dela, eu vou buscar a beleza, né, naquele outro período que ela se curou, né, de alguns problemas de saúde. Onde que é que a busca e essa ideia de beleza e o social se encontram na obra da Faiga em relação a essa transição entre a arte figurativa e a arte abstrata, se é que em algum momento a beleza e o social se separam? Uau! Uau! Enfim, deixa eu ver se eu entendi a primeira, assim, a questão das rupturas formais, como é que eu situo, eu na verdade não entendi exatamente o que a pessoa está querendo de mim, né, mas, assim, nós tínhamos, aqui no Brasil a gente tinha umas mudanças no campo da história da arte, nós estávamos nos anos 50, nos anos 40 aquela preocupação com o social que foi, vamos dizer assim, corroborada por várias linguagens, vários meios de expressão, alguns permaneceram, né, há pessoas que permaneceram, nossos modernistas, né, alguns dos nossos modernistas permaneceram. A Fai, a questão dela era muito, assim, simples, ela disse que ela tinha interesse numa pesquisa formal e aí a questão da temática ficava prejudicada, né, porque a ideia do uso das questões sociais seria realmente trazer a elas um conteúdo de reflexão para aquelas questões e ela se percebeu buscando, vamos dizer assim, conteúdos formais no sentido de trazer uma certa autonomia para a arte que ela fazia que era a questão da arte moderna, quer dizer, ela queria sair desse mundo da representação, ela foi saindo, mas isso foi um processo, ela não colocou, né, o que ela colocou que é a questão da beleza, ela dizia mesmo, que ela dizia assim, eu quero chegar à beleza, eu não sabia qual era a beleza, mas havia um momento em que eu ia ficar satisfeita com o que eu estava fazendo, achando que eu encontrei a beleza, e ela me falou, não, na hora que eu pude explorar ao máximo a questão da cor, e essa cor trazendo uma série, essa questão lírica, por exemplo, dela, aí ela entendeu que aquilo foi a beleza, por isso que ela caminhou nesse sentido, não sei se eu respondi ou se a pessoa quer explicar melhor a questão, são duas, eu juntei as duas. Sim, juntou as duas, respondeu sim, eu tenho mais, na verdade, essas questões que eu estou fazendo, daqui a pouco eu vou ler as do público, que é para vocês duas. Para a Vanessa, pensando na perspectiva da educação, na trajetória da FAIGA, como que se deu essa transição da autodidata para a arte educadora, e que formou artistas, contribuiu para a formação de artistas como a da Lígia Pappi e também do Décio Vieira. Como você pode contar um pouquinho mais sobre esse curso que foi realizado lá em Santa Tereza, também gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa diluição das fronteiras em relação a essas diferentes linguagens da morte, da moda, da arquitetura, do designer e também da gravura na obra da FAIGA. E, por fim, eu gostaria de fazer um comentário que você falou do seu exercício prático na pesquisa historiográfica sobre artista, que você foi até o ateliê e tentar testar a prática da xilogravura. Eu, quando comecei, também tive que pesquisar muito sobre artista nesse processo todo das doações de obras e também para essa futura exposição que a gente vai organizar. E acabei também me inserindo nesse universo e estou fazendo estampas. Então, acho que, de certa forma, o contato com a obra da FAIGA nos coloca na prática essa teoria, esse vislumbre, essa paixão que ela fala, que para mim não é o acaso, assim como ela nos diz mesmo, que o acaso é aquilo que já nos pertence, já está ali e em algum momento desperta. Então, acho que o contato com a obra da FAIGA despertou em mim essa vontade, essa prática de ir para a prática e também fazer estampas e eu queria que você comentasse um pouquinho desse exercício que você realizou na sua pesquisa historiográfica. Obrigada. Então, vamos botar em ordem aqui. eu fiz chilo, fiz metal e fiz estamparia. Eu tive o prazer de ainda ser aluna do professor Marcos, que faleceu logo depois, que era assim um mago da chilogravura e aprendi muito com ele e o metal também é muito interessante, você ver o ácido, como é que ele age, né? É tudo muito... É aquilo que eu te falei, você perde a noção do tempo, sabe? E o ateliê lá da EBA, a gente sempre trabalha com muito corpo, né? Era um calor dos infernos, não tinha um ventilador, mas a gente ficava naquilo ali e não sentia o tempo passar. Foi, assim, muito bom. A estamparia também foi muito interessante. Eu quero voltar a fazer. Aqui na UNB, eu não consegui chegar aos ateliês porque veio a pandemia e teve esse corte. Então, meu mestrado foi praticamente quase que toda a distância. Eu só tive um semestre presencial e o resto foi tudo à distância. Então, ainda não tive esse chegar nos ateliês, né? É muito bom você, eu digo, a gente tem pessoal da graduação que deve estar assistindo, né? Frequente, frequente o ateliê, eu não sei desenhar. As minhas gravuras estão todas aqui na parede, mas eu não sei desenhar, mas não precisa saber desenhar, sabe? A experiência é para além do você saber ou não desenhar, tá? Essa é uma parte. E eu precisava entender o que é aquilo, né? Quando você sente a coiva passando pela madeira e você acha que ela vai para um lado e acontece alguma coisa e ela vai para o outro, né? Ela não segue exatamente aquilo que você quer, ela tem quase que uma vida própria, né? E depois ainda tive o presente de ganhar as coivas da minha mestra, que também é gravadora, também fez filogravura, né? Então, acho que, assim, a gente ganha muito em em tentar entender esse processo como é que funciona, tá? O curso de 51, o curso de 51 ela dava na casa dela em Santa Tereza, né? Então, eu fiz até uma entrevista com a Anabella Geiger para a minha dissertação e ela falou muito desse curso, ela disse, ela colocou que a Faiga deixava eles todos muito livres para criar né? Mas que eles tinham que experimentar todos os meios de criação. Então, era desenho, era ali ligado às artes gráficas, mas não só a xilogravura, até porque, assim, o Décio, o Décio é muito ligado ao desenho, ele já não é tão ligado à gravura, por exemplo, né? Então, ela conta, né? que a princípio eles iam até a favela que tem lá perto de Santa Tereza para ver as lavadeiras, para ver o morro e depois fazer aqueles desenhos, mas depois de um tempo a Faiga foi meio que, ela tem uma frase dela, né? Ela diz que ela cansou de estetizar a pobreza. Eu acho essa frase muito forte, né? eu cansei de estetizar a pobreza. É quando ela começa a se afastar um pouco desse realismo social, né? Porque, naquele momento, no final dos anos 40, esse realismo social também ele era usado de uma forma muito panfletária, muito ligada à política. A Faiga, ela não era panfletária. Eu vejo a atuação social dela na educação, por exemplo, quando ela vai se tornando educadora. Ela dá 10 anos aula para, numa gráfica, para os operários de uma gráfica aulas de história da arte. E eu sempre choro no final desse livro, que é o Universos da Arte, quando, no último dia de aula, o aluno vira para ela e diz, professora, quando vamos ter aula de filosofia? Então, para mim, a atuação social dela esteve muito nesse viés da arte-educação, da educação, e essa coisa do autodidatismo dela, eu acho que foi pela vida inteira. Ela era uma intelectual, nata. Então, a biblioteca dela é uma coisa, ele tinha dela e tinha do marido, que, quando ele faleceu, a biblioteca dele foi doada, se eu não me engano, para o Unicamp, que ele era historiador. Então, assim, era de uma erudição, você vê lá no Universos da Arte, no Acaso, como criação, ela fala, ela, quando ia escrever o livro, ela reunia várias pessoas, pessoas ligadas à física, pessoas ligadas às ciências, para corroborarem naquilo ali que ela estava escrevendo sobre a cor, sobre o traço, sobre a composição, então, acho que ela sempre teve essa preocupação, sabe? Não sei se te respondi tudo, tá? Eu vivo me perguntando, eu já tentei me afastar dessa pesquisa algumas vezes, porque já me disseram que eu sou muito apaixonada por ela, mas eu não consigo, porque eu sou mesmo muito apaixonada por ela e às vezes eu me pergunto o que foi que a Faida não fez, sabe? Porque você olha as joias, São Primor, você olha a cerâmica, também maravilhoso, ela tem várias obras cerâmicas, cinzeiros, os broches, cada um mais interessante do que o outro, os tecidos, eu que tenho eles aqui, eu volto e meia, pego e fico olhando, a cada vez que você olha, você descobre um ritmo diferente, né? A professora falou da criação dela muito ligada à música, ela era muito ligada à música erudita, nós temos um tecido chamado jazz, que é perfeitamente uma pauta de música, sabe? Você vê perfeitamente aquele movimento, aquele ritmo, então, assim, eu acho que o curso de 46 da Fundação Getúlio Vargas foi determinante para ela se entender como artista, porque ela teve mestres incríveis, né? Como disse a professora, era o Santa Rosa, era o Lê Scoscheck, era a Rana Levy na História da Arte, então, assim, ela teve um apanhado, né? Ela não estudou só a estilografura, ela estudou a estilografura e a História da Arte, né? Ela, quando vai para os Estados Unidos com a bolsa para ficar lá há sete meses, ela diz que foi a primeira vez que ela teve contato com as obras dos grandes artistas, que apesar de ela ter vindo da Europa, ela não tinha tido esse contato ainda, ela foi ter depois de já ser artista, então, eu acho que ela passou a vida ensinando e aprendendo, sabe? Que eu acho que essa é a grande mágica, né? É você ensinar, mas você aprender junto, né? Eu acho que é isso que é ser mestre, né? Não sei se te respondi tudo. Respondeu, eu tenho mais três perguntinhas aqui que eu vou direcionar para as duas, daí vocês podem definir quem responde, se quiserem responder as duas, para cada uma comentar um pouco, tudo bem. A primeira delas, existe uma unidade de pesquisa na estilografura e na gravura em metal ou é possível identificar uma proposta única para cada técnica, levando em consideração questões formais, linhas, cores e estruturas? A segunda, pensando a partir da iniciativa de doação, gostaria de ouvir um pouco sobre o processo de musealização da obra da Fai Gostrover ainda em vida, quando, como os trabalhos passaram a integrar coleções. E a terceira, que incrível, Vanessa, na década de 50 e 60, a Fai Gostrover chegou a participar de exposições unicamente de arte decorativas, ou melhor, a expor tecido sem graus gravuras? São essas as três perguntas. Quer começar? Um primeiro a senhora sempre. Então, a questão das técnicas, por exemplo, a questão do metal e a questão da sinografura, vamos dizer assim, há algumas unidades, mas nós temos que lembrar que elas partem de raciocínios imaginativos opostos. Um vai, vamos dizer assim, um vai fazer a gravura do que ficou em relevo e a outra vai fazer a gravura do que foi cavado. Então, são raciocínios diferentes, inclusive, um grupo de artistas dos anos 60, por exemplo, a Marília Rodrigues, foi um artista que fez trabalhos onde ela misturou. era uma heresia você fazer um trabalho onde você tinha uma parte do trabalho feito em gravura e metal e outro feito em estilogravura, porque a ideia era que cada uma tinha uma autonomia completa. Não, elas puderam, não é unidade, eu não vou dizer que, não vou confirmar o que na pergunta se fala de eles são a unidade, não, não são a unidade, é a unidade do processo gráfico. Aí tem várias questões que unem essas duas soluções, mas são soluções imaginativas de raciocínios compostos. Então, a Faiga, nem todos os artistas têm essa condição de trabalhar ao mesmo tempo, tanto a gravura em metal ou a estilogravura, alguns se detêm em uma delas por isso, porque tudo é diferente. Você pensar uma estilogravura, o mesmo desenho que você vai fazer com a estilogravura, você tem que pensar coisas completamente diferentes da sua prática em relação ao que foi feito com o laço. Isso é uma questão. Com relação à musealização dela em vida, nós temos que lembrar, ela fez algumas doações, já existiam, já existiam algumas obras aqui nos museus do Rio e havia nas de São Paulo, e aí a gente tem que lembrar que é o seguinte, nos anos 60, 70, mesmo 80, muitas exposições elas eram feitas, sobretudo em São Paulo, foram feitas umas exposições de jovem gravura nacional ou panorama de arte brasileira que tinha três em três anos era um panorama de gravadores e de desenhistas. os trabalhos que eram premiados eles eram incorporados ao acervo do museu. Isso acontecia com muitos outros, a mesma coisa no resumo J.B. no Rio de Janeiro, Paiva teve várias premiações como outros e aí a obra premiada passava a ser acervo do museu. Então, essa musealização veio muito a partir dessas exposições que ela sempre participava, ela sempre ganhava, por exemplo, no resumo J.B., a pessoa podia ganhar dois anos seguidos, mas assim, a partir de três, quatro, não dava, até dois, depois tinha que dar um intervalo. A Paiva era escolhida quase em todos os resumos, então, ela virou assim um pouco orcocul, orcocul, mas algumas obras vão entrar porque elas são premiadas, elas são obras que se destacaram em exposições da rotina de cada um dos museus. Isso eu estou falando dos museus aqui, do Rio e do São Paulo, que eu tenho um conhecimento maior dessas exposições, mas acredito que em outras competições, vamos chamar assim, concursos, era essa, vamos dizer assim, a instituição que organizava essas exposições, ela tinha sempre um interesse dos premiados, a gente vai ver que o Instituto de Artes Clásticas, o Salão de Artes Clásticas também fazia isso, por exemplo, ficou sendo todos, no curso, mais de dez anos desses salões, aquelas obras que foram premiadas ficaram como acervo. E chegou um momento que o museu que fazia esses eventos, o Museu Nacional de Belas Artes, fez uma proposta na época da direção do Paulo Reckenhofer, eles doaram todos os trabalhos que foram premiados na FUNAS, nesse Salão de Artes Clásticas, para Belém. Então, lá em Belém você tem um museu que é Casa das Onze Janelas, e que o acervo da Casa das Onze Janelas são os premiados a cada ano, a cada evento do Salão de Artes Clásticas da FUNAS. Então, esse processo de musealização da arte, e eventualmente, eu acredito, porque havia muitas obras da Fágia já no Museu Nacional de Belas Artes, antes dela falecer, e que fossem também doações, como era um pouco comum aqui e lá haver alguma doação. Acho que foi isso, né? É. É. Bom, quanto às exposições somente de arte decorativa, na verdade, não eram exposições de arte decorativas, mas exposições da Fáida somente de tecidos. Sim, a primeira foi na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, e existe, eu tenho o catálogo em que a maioria desses primeiros tecidos foram expostos. e depois disso ela fez uma exposição em São Paulo, no Rio, com tecidos. E na Europa, o Vladimir Murtinho mediou várias exposições dos tecidos pela Europa também. Durante o mestrado, eu consegui chegar também ao Museu Albert and Victory no Reino Unido e descobri que eles têm três padrões de tecidos lá com eles. Então, eu estou em contato para saber como foi que esses tecidos chegaram até eles, qual foi esse processo de musealização. Inclusive, dois deles, um, a gente tinha o tecido, mas não sabia o nome, que é o Fujiama, e os outros dois, nós não temos aqui, ainda não encontrei aqui, não tem nem num acervo D&D, nem num acervo do Instituto Faigostrover, mas tem lá no Museu no Reino Unido. Então, ainda estou em contato para ver isso, como foi que isso ocorreu, como chegou lá esses três padrões e que eu achei assim, por acaso, aquele acaso da Faiga. E acho que é isso. de ir lá para cá, eu diria que praticamente todas as exposições da Faiga de gravura tem sempre algum mostrador, alguma coisa que bote lá algumas unidades dos tecidos, tá? A Faiga tinha ojeriza por quem pendurava os tecidos na parede, como quadros, um quadral o tecido. Eu tenho uma fala dela, inclusive, criticando o Picasso por fazer isso, enquadrar o tecido. O Museu Chácara do Céu no Rio de Janeiro, não sei se você teve oportunidade de ir lá quando foi na NONI, eles fizeram uma exposição belíssima em que eles imprimiram grandes faixas de tecidos, então você entrava naquele salão e estavam aquelas faixas atravessando o salão todo, era uma coisa arrebatadora, então há muitas formas de você expor esse tecido, mas claramente jamais enquadrado, ela não gostaria, seria algo que ela não gostaria. Obrigada, Maria Luísa, obrigada, Vanessa, incrível esse encontro nosso aqui hoje, entre nós, o Nila, Faiga, o público, eu desejo a vocês um longo e frutífero trabalho, que vocês sigam com esse importante trabalho sobre a obra dessa artista tão relevante para a nossa história, eu vou convidar o público para seguir mais um pouquinho, porque tem mais um videozinho que a gente vai passar, que é uma fala da própria Faiga, e também convido vocês todos a conhecer o Museu Digital da Unila, a acompanhar nosso trabalho, a gente ainda vai fazer muita coisa bacana, vem exposição para aí, vem mais conversa, vem muita coisa aí pela frente, então acompanhem, participem, nos escrevam, e é isso, pessoal, agora vamos ficar com a palavra da própria Faiga. Boa noite. Eu acho que a gente não olha só com os olhos, a gente olha com o ser todo, e o que eu diria sobre o Brasil, por exemplo, que eu acho um país extraordinário em muitos sentidos, e sobretudo no sentido artístico, porque o que distingue as linguagens artísticas, digamos, da filosofia ou da matemática, é a sensualidade dessas linguagens. Você não ouve frequências, você ouve sons, você não vê conceitos de ondas longas, ondas curtas, você vê cores. essa sensualidade da linguagem, ela, a sensualidade, ela existe no Brasil nas pessoas, não só na exuberância da natureza, nas pessoas, a flor da pele das pessoas, no convívio, na maneira de se tratar. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa muito importante para a visão também, sentir essa sensualidade, porque a sensualidade é uma parte fundamental das linguagens artísticas. Por que alguém se apaixona, digamos, pela gravura ou pela escultura ou pela poesia ou pela música? Qual é? Afinal de contas, qual é essa paixão? é pela própria sensualidade da matéria. Você quer se aprofundar nas possibilidades dessa matéria, nessa empatia com a matéria. Então, a beleza para mim e a visão, tudo isso são coisas que, onde o ser responde com todo o seu ser, com todo o seu ser intelectual, mas também sensível e sensual. Ah, eu sei, eu sei, que o seu ser Eu sei, que eu peico eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, que o meu é